Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Edivan, do canal Edivan do Campo. Hoje eu venho responder uma pergunta que eu vi lá no grupo do BR Capiaçu. O integrante do grupo perguntou como é e se tem algum remédio para limpar a capineira sem atacar o capim. Amigo, eu não sei, até onde eu tenho conhecimento não existe. Existe o defensivo, seletivo, folha larga, que você vai passar por cima de tudo, só vai matar a folha larga. E depois você entra com o defensivo, a base de quilifrosato, que você vai limpar as ruas e vai limpar o aceiro, que é o espaço que fica entre a cerca e o capim. Isso quando a gente tem animal do outro lado, que é o meu caso aqui. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês. O aceiro, eu me refiro, é dessa cerca aqui, para essa extremidade aqui do capim. Eu tenho aqui uma rua de 2 metros de largura. E entre linha de capim, eu tenho em média de 80 centímetros. Porém, hoje ele não dá 80, porque o capim já está grande. Eu vou mostrar aqui a vocês como é. Aqui é a minha rua. Dessa cerca, para aqui para o capim, eu tenho 2 metros. Porém, na parte de cima, eu não tenho que o capim, ele deite um pouco. Aqui eu não deixo encostado para o gado não forçar a cerca. Para vocês observarem, tem gado ali na sombra. Tem gado confinado aqui. Já do lado de cá, a mesma coisa, porque eu tenho gado do lado de cá. Então, tem que ficar as ruas e facilitar a entrada de carroça e tudo mais. Aqui eu uso da seguinte forma. É uma bomba costal. Está vendo, gente? Aí, aqui na extremidade do gatilho dela, eu usei esse caqueiro de planta, de planta ornamental, que eu comprei em uma lojinha de R$ 1,99 e paguei R$ 5,00 aqui. Só que eu não aconselho a ninguém usar dessa forma. Porque essa peça aqui, ela está pesando em torno de 600 gramas. Você trabalhar o dia todo, com o colaborador, chega no final do dia, ele está morto com o braço. Já existe isso aqui no mercado para vender. Dá o nome de chapéu Napoleão. Ele é mais estreito, porém ele é mais leve. E aqui está o bico dentro. Aqui é para não dar deriva. Vocês veem, está o bico vermelhinho. Isso aqui é para não dar deriva na hora que você está usando. O defensivo. Principalmente o defensivo, a base de glifosato, que é o que mata tudo. Se eu observar aqui no chão, eu já tenho coisas mortas aqui. Isso aqui foi o glifosato. Eu uso o defensivo folha larga só em tudo. Cortou, eu uso em tudo para derrubar a folha, o que é de folha. E aí o que fica, eu venho um mês depois, eu venho catando com o defensivo, a base de glifosato. Hoje eu vou fazer isso aqui, olha. Vocês olham, ela está aqui, mas eu não vou usar esse chapéu de Napoleão aqui na ponta. Eu vou entrar aqui para mostrar a vocês e tirar dúvida do amigo que perguntou. Aqui eu estou entrando dentro da capineira, para mostrar. Aqui eu já cheguei aonde eu queria, para mostrar para vocês. Aqui eu uso da seguinte forma, eu deixo esse chapéu de Napoleão, ele topar de um lado a outro. Olha, eu trabalho da seguinte forma, eu trabalho assim, gente, olha. Olha, está vendo aí? Ele bate no capim, mas ele não deixa a deriva da cauda subir. Então quer dizer que se ele não sobe, ele não queima o capim. E assim ele fica, olha. Já tem algumas coisas secas ali, olha. E caso ele venha, eu vou pedir licença a cada um de vocês aí, para eu sair de dentro da capineira. Para eu falar melhor um pouco, porque aqui está muito quente dentro da capineira. Então, o que eu aconselho, gente, vai fazer limpeza de capineira entre as ruas. Usa, vai fazer limpeza da capineira entre as ruas. Usa esse mecanismo aqui, olha. Agora, de preferência, vai lá na loja Agu Pecuária e compra o chapéu de Napoleão. Isso aqui pesa. Ele está pesando em média aí de 600 gramas. Quando chega no final do dia, o colaborador está morto. E o chapéu de Napoleão, ele fica mais leve. Viu, gente? Então, vamos encerrar por aqui, para não ficar muito longo o vídeo. E eu peço aí, encarecidamente, a cada um de vocês que gostou do assunto. Taca no dedo, gente. Vai lá, se inscreve no canal. Ativa o sininho de cima, para toda vez que a gente lançar vídeo novo, vocês serem notificados. Gostou do assunto, dá um like para a gente, que o YouTube entende que vocês estão gostando e vai recomendar para novas pessoas. Isso é excelente. Que cada vez mais o canal cresce mais rápido. E se sinta abraçado pela família Edivan do Campo. Muito obrigado a cada um de vocês, gente. Muito obrigado mesmo. Que se não fosse vocês, não adiantaria a gente estar do outro lado aqui, falando ou fazendo nada, explicando. E qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários, dá uma sugestão de novos vídeos. E muito obrigado que Deus esteja abençoando a cada um de nós grandemente, livrando de todo o mal. E nos dando sabedoria para a gente lidar com toda a situação adversa. Fica com Deus, gente. Fica com Deus, gente.